Olá, Santa Catarina! Eu sou o Dr. Luíde, diretor da Oral-Sim Implantes. Eu estou aqui para te convidar a conhecer a nossa unidade em Florianópolis e Palhoça. Você que sonha com tratamento com implantes dentários, é possível, através da carga imediata, realizar o seu tratamento em apenas 72 horas. E você que sonha com o famoso sorriso dos artistas, é possível realizar as facetas em porcelana e também as lentes de contato dental. Fica aqui o nosso convite para você. Oral-Sim, sua referência em implantes dentários.